É, meus caros, a nossa queridíssima rainha do Caledônia, em mais uma mega aventura, uma presepada, estou aqui encarnando o personagem, meio mauricinho, está certo que eu estou mais para ser o vô dele ou o pai, vocês já já vão entender qual é a história aqui. Expandindo os domínios para longe do Caledônia, viemos a Balneário Camboriú, vocês conhecem a carruagem aqui da princesa. Hoje, uma surpresa, entrando na pegada de Barbicor, vocês não perdem por esperar. Onde é que eu vim me meter hoje aqui? Olha só! Quem será que vai nos receber? Quem é? Quem? Como quem é? Quem, meu amor? Você chegou! Que coisa boa! Super sempre satisfeira! Let's go party! Ah, é aqui a tua festa, então? Olha isso, por favor, entre na tua caixinha. Por favor, vou entrar na minha caixinha. Ah, o Demi falou, Andréia, esteja na sua caixinha, deixa eu entrar na minha caixinha, gente. Olha lá, olha isso! Altas produções hoje, gente, compramos esse vestido aqui, from China, exclusivamente para vir gravar e mostrar uma casa, casa rosa, casa da Barbie. Olha só, essa aqui, essa vai ser clássica no canal, hein, né? Essa vai ser clássica, gente. Olha, alguém está me ligando, peraí, deixa eu ver quem que é aqui. Olha só! Alô! Não, ele está aqui comigo já. Barbie, estou aqui, um beijo, tchau! Telefone de boquinha. Gente, vocês precisam agora ver o Demi, pode virar aqui, ó, meu... Olha só, gente, que amassadinho que ele está! Com esse negocinho branquinho, só não pintou o cabelo que estava combinado, né? Tive que tirar a barba também, né, Demi, dar uma malhada. Antes que a pessoa comece, vou mostrar os meus acessórios, olha os acessórios que lindos das minhas filhas, olha só, tudo bonitinho, olha filhos que lindos, a mãe pegou emprestada, eu vou devolver, tá? E hoje a mamãe vai buscar as filhas na escola de Barbie. Hoje a mamãe vai buscar que o papai não está em casa. Muito bem! Tudo isso para mostrarmos que a casa da Barbie aqui em Balneário Camboriú... Fantástica, né, Demi? Hoje eu não estou em casa, não estou no Caledônia, viemos a convite de um caledoniano, diríamos assim... Bem isso! Nosso cliente, querida, amada, amigos... Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, que são os proprietários desse imóvel aqui em Balneário. E eu falei, olha, para eles eu vou sair de Camboriú, do Caledônia e vamos fazer a produção. Desentocaram o André e a Caráter ainda. Pronto! E o Demi vai me ajudar aqui, que aqui, gente, a praia é do Demi. O sítio lá é meu e aqui a praia é do Demi, gente. O sítio é boa, hein? Boa! E o legal que aqui, eu vou te falar, essa rua aqui está ficando caracterizada, assim, com pontos bem diferenciados. Porque tu tens ali o Uncle Joe's, que é uma lanchonete estilo americana, o Heróis da Pizza, que é super famosa, e essa clínica de estética, que hoje está encerrando as atividades aqui, a Brandel, também, caracterizada como Casa da Barbie. Total, Casa da Barbie. Então... Falando sobre os Heróis da Pizza, um beijo, Caio e Vanessa, meus vizinhos lá no condomínio do Caledônia, olha quanta conhecidência, gente. A rua da Turma do Caledônia. A rua da Turma do Caledônia. Um lembrete aqui, ó, atividade pública, Heróis da Pizza estará inaugurando a nova sede em Gramado, na Avenida das Hortências, super bem localizada, a inauguração é agora no final do mês de agosto. Então, você que está indo lá com a criançada, não perde, não deixa de ir. Beijo, queridos. Feito o merchan. Feito o merchan. Vamos pra frente, Jão. Vamos lá. Demi, vou passar um pouquinho da ficha da casa, que eu estava chegando aqui com o proprietário, né? Então, essa casa aqui, ela está... Em termos de localização, o Demi depois vai explorar um pouquinho mais aqui, essa localização aqui em Balneário, ela está se tornando ali um ponto muito de gastronomia, parece que existe até um projeto... Legal. Para trazer realmente alguma coisa, fechar alguma coisa aqui da parte comercial mais gastronômica. Bacana. Por isso que o Demi comentou que tem todo esse pessoal aqui em volta. Essa casa, ela tem 600 metros de área total e ela está num terreno de 600 metros quadrados. A gente já vai mostrar a parte externa da casa e você vai ter uma dimensão. A casa em si, originalmente, ela tinha uma grande sala, grande cozinha e três boas, enormes suítes, né? Era a moradia do proprietário. Moradia do proprietário. Há muitos anos ele já saiu e loca como ponto comercial aqui. A última inquilina aqui, ela então locou a sala, que vocês estão vendo, transformou aqui no Estúdio Barbie e ela fez dessa casa uma divisão com 14 salas. Está muito interessante. Se você tiver algum comércio, sei lá, odontológico, estética, o que mais? Clínica médica mesmo, consultórios, dá para aproveitar a estrutura já feita aqui. Já tem 14 salas prontinhas aqui também, a gente vai mostrar. Mas a maioria é gesso acartunado, então de repente eu quero montar um restaurante, eu quero montar um bistrô, eu quero montar alguma outra. Fácil para modular isso aqui de novo. Você consegue transformar esse ambiente. Perfeito. O ponto é que a localização é ótima. Escola de inglês, escola de jardim de infância, enfim. Está fácil, está fácil de trabalhar. Ah, e uma coisa bem legal que esse rosa me lembrou, né? Outro merchan, casa de madrinha, a gente gosta bastante, que a gente tem filho pequeno, Demia já passou essa vibe, né? Sim. E a gente faz sempre os aniversários quando eu faço festa maior com ela, se não eu faço lá no Caledônia. Aqui daria uma casa de madrinha ou uma casa de festas infantil, porque tem um espaço bem legal, você tem toda a estrutura ali, tem a estrutura de fora também, que a gente já vai estar mostrando para vocês. Começamos por aqui, Demia? Podemos começar por aqui, porque o Demia falou que teve uma pequena labirintite ali na iluminação. O corredor é... Então nós vamos começar por aqui, tá? Quem veio aqui, o quem veio... Só para a gente entender como que estão as salas hoje. De novo, tudo isso aqui a gente consegue remover, mas se você quiser vir para cá, as salas estão basicamente nessa situação. Todas com climatização passada, iluminação, ponto, completas, tá? Você entra aqui com uma pintura que foi retirada... O aparelho de ar, piso novo também. Gesso acartonado, fácil de remodelar. E está muito bem conservado. A clínica está deixando de funcionar, quer dizer, ainda está funcionando parte dela. Isso. Mas está muito bem cuidada. E, pô, já é um ponto conhecido. A gente está entre... Lembrando, entre a terceira avenida aqui na esquina, a 50 metros, mais ou menos, e na outra ponta, a quarta avenida com saída para a BR, a Forte Atacadista, mais adiante. Aqui a terceira é só gastronômica, né? É. Tem o Distrito Itália, que é fantástico, eu sempre falo aqui também pertinho. Então, essa é uma outra ideia, mas darei para colocar aqui. O Demer falando sobre isso, eu passo por isso, né? Eu tenho um carro um pouquinho maior e quando eu venho para Balneário, meu Deus, onde é que eu vou estacionar? E essa rua é super boa para estacionar, tanto quando a gente vem nos heróis da pizza e aqui também você sempre encontra uma vaga. Mas aqui tem mais uma cerejinha, que além dessa estrutura, se você quiser manter as salas, tem garagem fechada, ou espaço interno para oito veículos aqui. A gente já vai mostrar isso também, tá? Seguimos aqui, ela acabou fazendo o hall de entrada aqui em toda essa estrutura, né? Mas a casa está uma gracinha, né? A gente vai para um segundo espaço aqui, que ela acabou tirando os estrelos. Agora, estava todo montadinho aqui também, né? Para o pessoal que tem essa questão de... que dá aula, né? Aquela questão labial também. Ah, também. Tanta coisa estética, realmente. Tanta coisa estética, cosmetologia, essas coisas aí, né? Exatamente. Então, aqui você consegue ter um espaço bem legal para isso, tá? E outra? Meu, assim, a gente pode viajar, né? Escola de cabeleireiro. Ah, não é nada disso. De informática. Isso aqui dá uma sala de informática tremenda. Você coloca várias mesas com computador. Se você também tem uma boa visão, tudo a gente senta e conversa com o nosso querido. Outra coisa legal para falar para vocês é que os proprietários, eles são muito bons de negócio. Pensa uma pessoa gente boa. Aí, ó. Gente, eu saí do calendário para vir aqui gravar isso com o Demian, né? Tá certo. Que atraia dele. Porque eles são os queridos. Então, assim, facilita numa negociação quando você tem o outro lado aberto. Aberto a novidade, aberto a ouvir, aberto a negociação. Isso é muito bom. Então, se você, de repente, pensa, vou alocar isso aqui, transformar num business para mim. Vou alocar já com contrato para sublocação, alguma coisa assim, já tudo amarradinho. Também é uma oportunidade, gente. Tipo do um cowork, né? Pode fazer um cowork. Salas independentes para alocar, sala para reuniões, treinamentos. Nossa, a gente vai tendo mais ideia. Tá, dá para fazer. Dá para fazer. Porque, assim, a gente vai mostrar lá fora ainda, né, Deia? Que legal, aparelho aqui também. Vou falando e vou mostrando. Tem espaço de sobra para estacionar lá. Tu podes montar, então, o teu escritório, podes sublocar, podes fazer um cowork, podes fazer um café. Ah, mas o café é só para quem está no cowork. Não. Tu abre para a rua. Aqui tem fluxo. E aí é questão de trabalhar, né? E trazer o pessoal para cá. Agência de publicidade. O Demi até comentou assim, nossa, me lembrou o pessoal do Pão de Ló. Boutique do Pão de Ló. Boutique do Pão de Ló. Eu também já fui em Itajaí. Quando começou era uma casa muito menor do que essa. Então, se você também tem alguma coisa gourmet, alguma coisa diferenciada, esse aqui é um ponto... Não tem o que falar. Bola um negocinho assim, ó, que funcione à noite com uma música ao vivo lá fora. Verdade. Pode ser um hambúrguer artesanal. Pode ser uma confeitaria numa parte aqui dentro que funcione só durante o dia. Você pode trabalhar, espaços independentes. A gente já vai mostrar lá fora. Agora você vai entender por que o Demi a gente está enfatizando tanto lá fora. Tem um espaço gigante lá que você consegue quase que dobrar aqui a capacidade interna jogando para lá. Verdade. Aqui atrás, então, tem mais um espacinho aqui, que era um espaço... Mais um cantinho. Mais um cantinho. É, muita área. Isso aqui, originalmente, era a garagem da casa, né? Ela fechou, então tem uma boa amplitude de pé direito aqui também. Colocou todo o piso com o mesmo que tem lá dentro. Então, a pessoa aqui também já deixou... Essa parte aqui de piso já está bem legal. E nem vale a pena reverter para a garagem de novo, até porque ela fez alvenaria aqui na frente e fechou, porque tem esse pátio lá fora que cabe bastante carro. Era aqui, então tinha as rampas da garagem para lá. Mas tudo feito com pedra, ficou bem legal. Não, está caprichado ali aqui. E daí a pessoa transa as... Olha, essa questão das vagas. A gente estacionou, tem mais vaga aqui do lado também. Cheio de vaga aqui fora. Então, bem bacana. Seguimos aqui? E assim, a gente está focando aqui na questão da locação, né? Mas, se de repente, alguém tiver uma ideia de trabalhar uma compra, vem para a conversa. Estamos abertos. Vem para a conversa. A gente está aqui no coração de Balneário Camboriú. A gente sabe como tem escassez de terrenos aqui. Eu acompanho de longe. O Demia vive isso todo dia. Esse terreno também está à venda. Podemos sentar também com eles. A gente toma um café e, quem sabe, não sai o próximo empreendimento. Hoje aqui, até a gente mostrando em volta, são só casas. Essa região, há um tempo atrás, até a Procávio teve uma que a gente divulgou. Não é permitido fazer prédio alto, mas pode ser que o plano diretor mude. Então, de repente, a pessoa está aí com ideia já de... Está batendo na portinha, o plano diretor, que eu já sei disso. Fica de olho. Você, olha, aproveita e compra agora, porque depois que mudar, não vai ser o mesmo preço. Tá bom, a conversa muda. Seguimos por aqui, então, Demia, vamos. Vamos lá, então vamos ao... Olha que legal que ficou isso daqui, esse espaço. Vai lá, vai e volta. Isso aqui é para fazer aquele Reels, Demia. Manda para mim depois. Demia, Demia, Demia. Aqui a gente tem uma salinha que o pessoal está utilizando, né? Com espaço. Essas duas aqui, o pessoal está, na verdade, utilizando, tá? Então, até estão fechadinhas. Mas aqui a gente tinha duas aqui, que era essa estrutura aqui de cozinha deles. Isso aqui tudo é gesso acartunado. Aqui essa parte não, mas ali, o que ele fez ali, dá... Vou bater aqui, ó. Mentira, ó. Mas dá para retirar, tá para entrar, gente? Dá para retirar. Vou mandar a planta depois para vocês, tá? Tira da marreta. Tira da marreta, disse o Demia. Vou destruir a casa aqui do nosso cliente. Aqui a gente tem um quarto. Ó, aqui tem essa abertura para cá, Demia. Vamos lá. Aqui era a cozinha, ele estava me explicando. Ah, tá. Então, só para entender. Então, ele falou, você consegue tirar assim, tá? Eu não estou... Estou falando nada, nenhuma besteira aqui, né? Se não, me puxa a orelha aqui nos comentários. Está aqui, ó. Está aqui a viga, onde devia ser divisada a parede. Aqui, ó, só para dar uma chegadinha, assim. Anda, mostra tudo ainda, Demia. Só uma passadinha. Aê! Foi! Aqui era uma porta que dava acesso para essa área externa. Que tem ensino, que tem área gourmet, que tem área de churrasco. Claro, hoje dá uma mão de obra. Se você quiser morar aqui também, não vale mais a pena, né? Vira um porto comercial. É, dá para explorar. Olha, a não ser que a pessoa... A gente mora no Caledônia. É, vai para o Caledônia. Ou, na pior das hipóteses, sei lá, quiser morar em cima, faz uma parte residencial e aluga embaixo. Faz uma entrada independente. Depois eu vou dar uma ideia sobre isso. Porque tem varanda para entrar lá. Lá fora você consegue fazer mais salinhas e fazer toda na laje superior um belo de um apartamentozinho para você lá, tá? Olha. Vamos embora. Continua aqui. Aqui a gente tem que era o lavabo original da casa. Meu microfone deve estar ligado, né, Demia? Está assim, está assim. Está assim, né? Olha, meu marido, Andréia. Fala alto que as pessoas não te escutam. Está ligado sim, pode deixar. Olha que charme aqui, né? Que legal. Então, bem gostoso. Esse é o lavabo para os clientes hoje, né? Esse é o lavabo dos clientes hoje, né? Parece uma caverninha, porque botaram papel de parede que mira a pedra, ó. Legal, né? Muito. Ficou bem bonito. Tem um depósito embaixo da escada. Seguimos aqui. Até a escada é charmosinha, olha só. A escada toda era de madeira, né? Eles pintaram dessa cor ali, mas dá para lixar e trazer ela para o original também, né? LED integral. E aqui a gente tem, ó, mais duas salas, né? É muito espaço, né? Muito. E aqui, ó, ó. Aí sim. Jesus. Lá, aqui, aqui. Aqui dá para a antiga garagem, que é aquela sala que a gente viu lá com as cadeiras, né? Então, olha a profundidade que tem isso, né, gente? Pô, bem longe. Tem muito espaço. Aqui está ainda com o ar-condicionado, acho que eu não perguntei se o ar fica, mas a infraestrutura fica, com toda certeza. Ah, com certeza. Aqui também, ó, completo. Aqui, isso aqui, tu, ó. Então, tu imagina, tudo aclimatizado, dá para fazer sala de aula em todos os espaços. Daqui a pouco vou trabalhar com... Acho que é uma coisa de dança. Agora eu li o espelho, lembrei. É, pode ser estúdio. Boa, boa. Estúdio de dança infantil, estúdio de pilates. Uma escola, exatamente. Yoga. Tem muita coisa para fazer. Verdade, verdade. Agora eu lembrei do espelho aqui. e vi o detalhe do meu laço, gente. Olha, a faixa que me fez. Que tal? Minhas filhas também, ó. Se a gente tivesse conseguido na época do filme, acho que vai ter ido. Pois, olha. Pois. Vamos lá. O Dema já estava cobrando para vir aqui, gente. Faz tempo, tá? Mas é que assim, né? Não deu, não deu antes, né? Aí a gente veio hoje. Está ainda em cartaz? O filme está, né? O filme está em cartaz ainda. Está em cartaz ainda. Dá tempo, dá tempo. Ainda estamos no páreo. Que legal. Aqui a gente vai filmar de fora, né? Que o pessoal está usando, mas aqui na direita, a Dema dá uma... Tem aqui também duas salas ali. Lá tem mais uma sala ainda, aqui ficou a sala de espera. Aqui para as pessoas tentarem se localizar aqui nesse segundo pavimento, né? Ele é do tamanho do térreo. Aqui eram três grandes suítes. Subindo a escada, essa que o Dema está à direita, a suíte principal do casal, que era enorme, que dá de frente aqui para uma sacada, que integrava com a sacada dessa segunda suíte aqui. E aqui nós temos a terceira. Viraram, meu Deus, uma, duas, três, quatro, cinco, seis salas. É muito espaço. É muito espaço. Era uma casa de moradia, o cliente morava. Então, para trocar uma casa aqui para o Caledonia, você imagina o tamanho que ela tinha aqui. Cada salinha ficou mais ou menos com esse espaço aqui, tá? Tem uma emoção, tem uma ideia. exaustão, climatizada, muito bom, muito legal. Ficou bem bacana. Então, é para... É como de estética, a limpeza de pele, a depilação, você pode fazer tudo o que quiser aqui. Ó, deixa o Dema no escuro. Ah, essa aqui está fechada, mas é um espelho e essas duas também estão em uso, então a gente não vai... Está ótimo. ...a perigua aqui. Descemos para ver a parte externa, então? Vamos lá? Vamos lá. Vamos na parte externa. E o que você está achando desse modo, Dema? Está bem interessante. Aqui tem... Dá para ver que tem um equipamento lá, deve ser aqueles de... Sei lá, hidrolipólico, essas coisas aradas. Mas quer dizer, tem estrutura elétrica. A minha traça também tinha antes, que eu marca tudo. A gente entrou, ele me mostrou tudo, mas agora eu não quero incomodar de novo. Claro, claro. Eu não vou entrar. Está funcionando aí. E você que tem interesse, vem para cá, que você vai conseguir acessar tudo. A gente agenda, e aí vem conhecer tudo. E vai estar aqui disponível para mostrar tudo a você. Que se é para uma clínica de estética, já está bem trabalhado, já está pronto. Mas é muita ideia que a gente tem. Aí estava falando, você vai mexer com gastronomia, de repente você quer fazer, ah, é uma confeitaria, pode ter uma sala de embalagem para fazer o delivery, pode ter, dá para vender, embalado, produção, separa tudo, Gente, dá um close ali no Demi, vem cá. Não deve dar uma graça, né? Ah, que está achando? Vodoquém, todo bonitinho. Vamos, vamos. Agora a gente vai para uma parte que ganhou meu coração, porque você tem essa estrutura aqui. Espera aí, deixa eu dar uma passada aqui nesse túnel aqui, não vou ser o único a ficar tonto aqui, não. Acho que todo mundo vai tontear aqui. Minha jaqueta aqui, eu vou até colocar a jaqueta que agora está chovendo, neste momento está chovendo. Minha jaqueta mexeu lá na vossa bacana, lá na cliental, você clientasse, né, Demi? a gente tem que começar a vender espaço para sair de turma da Caledonia. Tanto contato, minha senhora, tanto contato. Só falta pagar as aqueetas, lá figurada na ficha, vamos. Aqui, vamos usar um código aqui. Vamos. Compre a moça bacana com o código Deia Caledonia, esse vai ter desconto e a Deia vai ter abatimento lá na vantulona. Está vendo? Não, não posso falar que a Fê troca muito com o cliente, sabe? Tá certo. Seguimos aqui, Demi, a gente vai acessar aqui, vamos correr. Olha o cabelo da Fátima indo para o saco. Fátima estava em Curitiba, foi de manhã, 8 horas da manhã. Fátima, você está vindo de Curitiba, não vai me deixar na mão, Fátima. Olha só, veio diretamente de Curitiba para cuidar do cabelo da Andréia. Nem agora não está somente, vou tirar para explorar meu vestido, nossa. Ali, ali. Aqui, Demi, que espaço, né? É, como era a casa, então aqui era o espaço gourmet, hoje o pessoal usa aqui para fazer lanche, aqui tem toda a estrutura de churrasco, tem a estrutura de banheiro, tem aqui, tem lá também. Tudo rosa também. E aqui, assim, são os 8 carros, né? De médio porte, claro, que cabem estacionados aqui dentro, então depende o teu comércio, depende o que tu locar aqui dentro, tu tem essa questão de dar privacidade para o cliente. E o proprietário estava me contando, Deia, se a pessoa que locar quiser transformar lá e tirar tudo isso aqui, inclusive a piscina, eu libero. Que legal. Não tem restrição nenhuma que o proprietário faz isso, né? Pois é, porque normalmente a gente sabe, não mexe em nada, cuida do meu lustre, cuida disso, cuida daquilo, a gente sabe do zelo das coisas de cada um, né? Então aqui, como é um imóvel que está com esse destino há muito tempo comercial, então ele desapegou de vez, né? E ele está muito aberto a trazer novidades, a trazer um negócio bem legal aqui, algo que realmente vire um ponte aqui em Balneário Camboriú, de repente se for nessa parte gastronômica, e eu acho que seria bem legal retirar tudo e tu fazer o negócio aberto, né? Imagina, aqui para colocar... Dobra a população de Balneário no verão, né? Vai, vai, vai fácil. A gente estava falando do Distrito Itália, que aqui perto, eles têm área externa que depois acabaram cobrindo, né? Com um pergolado gigante, aí tem um verde em cima muito bonito, se eu achar na internet alguma foto eu coloco. Se fizesse aqui, já seria fantástico. Ou então, só faz uma cobertura grande, aqui em Balneário tem muito food park. Bota os caminhõezinhos ou faz os quiosques aqui para atenderem e lá dentro outra atividade. dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Aqui no centro, agora próximo ali da onde a Embraede tem a sede, tinha uma casa há muito tempo, Demia, e abriu um restaurante italiano, né? Ah, sim. Eu passei ali, eu vi tudo a ver com essa casa também, né? Já abriu lá, claro, mas é bem nessa pegada. Aqui tem muito espaço de mercado para todo mundo. Aqui assim, esse muro que a gente está vendo aqui rosa é a mesma coisa atrás, né? Depois, se não chover, depois a gente vai fazer os takes externos da casa, né? O pessoal tem uma noção. Então, aqui onde nós estamos, tem a viabilidade, óbvio, de construção. Então, se a pessoa quiser assim, pô, eu vou fazer mais meia dúzia de salas terras aqui, vou fazer o tal de um negócio em cima para mim, né? Aham. cara, usa nela, topa. Está aberto a negociação. Cuidado, né? Passei na goteira aqui, caí embaixo da goteira. Ah, Kim, please, come on. Come on, baby. Aqui, em ideia, quer fazer uma escola? Cara, o espaço, né? Pode fazer uma quadra de esportes, pode fazer mais salas de aula ao ar livre, pode aí trazer uma árvore, mudar o piso. Cara, dá para fazer, o potencial aqui é incrível. Incrível. Vizinhança bem legal, né? São todas as casas terras aqui. Ou abre tudo isso aqui e abre lá para entrar com os carros e faz mais salas aqui fora. Nossa, dá para... Ideia que não falta para usar o espaço. Aquela sala a gente não viu, mas olha o tamanho ali que o pessoal está usando também. A gente estava na de trás, que eu comentei que tinha porta que dava acesso para essa área aqui. Isso. Aí tem isso aqui ainda, né? Tem um banheiro lá atrás, tem mais um aqui, a churrasqueira, então, que eles usam para o refeitório. É muita área. Vamos finalizar ali que eu vou ver aqui se eu não vou. É o meu jaqueta, que eu não posso esquecer minha jaqueta, né, Fê? Posso esquecer minha jaqueta. Deixa eu ver se eu tomei nota de alguma coisa aqui que eu acabei não falando. Acho que falei os principais pontos. Acho que o principal agora que o pessoal está querendo acompanhar é o valor de locação. Ah, isso é importante. Entra aqui, meu querido. Vamos ficar aqui no quentinho. Deixa eu limpar aqui o sapato. Vamos aqui na caixa da Barbie. Espera aí. Então, só para a gente recapitular aqui, né, Damien? Vamos lá. Esse terreno, essa casa também está aberta para negociação numa possível venda. Então, entra em contato conosco, chama o Damien ou me chama também, mas chama o Damien que eu moro aqui do lado. E assim, se for para fechar, a gente vem a caráter, né? Eu faço até a barba. Daí eu tiro o óculos, faço... Meu Deus, eu... Se for para fechar aí, Tá bom, eu também. Fátima, filhas, vou pegar os looks de novo. De novo. E essa casa, ela está disponível para locação. Hoje, a pedida dela é R$25 mil mensal. Então, você que tem interesse em montar o seu negócio, um negócio próspero, aqui no coraçãozinho do Balneário Camboriú, numa excelente rua, parte gastronômica, então, tanto para você abrir como para você ter clientes, porque tem muito fluxo aqui de pessoas nessas ruas em função de tudo isso que a gente falou, aqui, essa casa está disponível. Proprietário muito solisto, sempre pronto para sentar e tomar um cafezinho e fazer uma negociação, não é, Demian? Perfeito, tranquilo. Só trazer as ideias e vir para cá, sentar e assinar a montar. Curtiu a casa da live? Curti. Espero que você tenha curtido. Foi uma produção diferente que a gente fez, né? Uma brincadeira que a gente fez aqui. Olha, isso eu não sei, só para o contato do Demian, né? Espero que tenha gostado. Deixe ali nos comentários o que você achou. Vamos lá, o nosso apelo, né, Demian? Vamos fazer... Vai, vai, Demian. Vamos fazer um trabalho diferente aqui para a estreia desse vídeo. De novo, está aqui o Instagram da Andréa. Está indo, mas agora a gente quer que dê uma bombada. Quem está assistindo, quem está vendo os vídeos, por favor, vamos seguir, vamos aumentar os seguidores. gente, eu passei de dois mil, olha, que eu sou corretora de sucesso já. Me segue lá, você que quer conteúdo bom, eu sempre posto algumas coisas do Demian aqui também. E a newsletter do Condomínio Caledonia, então você que está buscando casa, vem para lá, que a gente tem muito produto lá também. A Barbie do Caledonia. Beijo, gente. Valeu. Até. Tchau, tchau. 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 Obrigado.